É doxo, é doxo, é doxo Eu vou navegar, eu vou navegar Na solta de mar, eu vou navegar Eu vou navegar, eu vou navegar Na solta de mar, eu vou navegar Nessa cidade, todo mundo, eu vou navegar Um menino, um menino, uma mulher, olha aí Se der presente é uma coisa só A força que mora na água, não faz distinção de cor Em toda cidade é doxo A força que mora na água, não faz distinção de cor Em toda cidade é doxo Seja bem-vindo o filho de pesca Ou importante desembargador Se der presente é uma coisa só A força que mora na água, não faz distinção de cor Em toda cidade é doxo A força que mora na água, não faz distinção de cor Em toda cidade é doxo É doxo É doxo É doxo É doxo Eu vou navegar Eu vou navegar Na solta de mar, eu vou navegar Eu vou navegar É doxo 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.